Olha o marzão, família. Ui, quase. Vamos nadar até uma praia aqui na lateral ali. Você aguenta, pesado? Cadê o pé de pato, animal? Eu tô peda-de-siga vocês. Não, ele vai ficar pra trás de certeza. Ah, se eu ficar pra trás, eu pulo naquele poço gelado. Nossa, irmão, você não tá ligado. Isso aqui dá tração na... Ah, eu vou ter que pular sem o pé de pato. Isso daí de pé de pato não é nada. Tô entrando, tô entrando. Vou entrar me rastejando aqui, que não é uma cadela. Pra não cair aqui, pra me arrebentar. Vou mergulhar de lado assim, ó. Ó, com três. Um, dois, três. Oi, o boi que acorda. Cara, o mini-bob tá vindo sem pé de pato, mano. Olha lá, olha lá. Venha lá, olha lá, venha. A Lala vai se jogar junto. A Lala vai se jogar junto. Ó, mini-bob, volta, mano. Sem pé de pato você não consegue. Não consegue. Pega a visão, mano. Sem pé de pato você não vai. Ó, sem pé de pato eu vou ficar, ó. Tô falando sério. Ó, vamos ter que deixar o mini-bob, Fran, nela. Não viaja. O mini-bob tá achando que ele é o que? Nadador profissional? Com certeza. Não é, mano? Sem pé de pato é a mesma coisa que couro. Mano, família, vamos até na prainha que tem ali. Bora. Partiu. Ah, cansei, galera. Pegamos já no postão aqui. Olha lá a distância que nós tivéssemos lá. Vai ter eu? Pô, vamos ter que fazer, né, mano? Uns rolês suicida mesmo, né? Mano, eu digo que não é suicida, sabe por quê? Porque nós é insano, mano. Não, não. Digo ir lá nos postão mesmo. Vamos? Aonde nós vamos da quebra lá. Bora, mano. Vamos mesmo? Não, nós temos que atirar na corrente fazer que nem um boi. Vamos mesmo. Conhece o boi selvagem? Esse aqui tá sem pé de pato, mano. Olha lá, olha. Olha o barco do pescador vindo lá. Nossa, olha ali. Vamos fora lá, vamos passar no posto de macerona aqui embaixo. Vamos. Mas tem que vir nadar nos postão, né, mano? Eu vou nadar até ali, ó, pra dar um salve nele. Ô, meu patrão. Deixa nós pro lado baixo. Ô, patrão. Deixa nós pro lado baixo. Vem pra ela, sua cadela. Olha lá o barquinho lá, família. Passando lá atrás, lá. Deixa eu passar um pouquinho. Tem muita gente pescando ali. Ô, Mini Bob, volta, mano. Deu boa, galera. Chegamos na metade do rolê, mar aberto agora, aqui, ó. Pesado, hoje o mar tá bem tranquilão. Tem os caras pescando lá no costão. Mas nós estamos passando um pouco mais longe. Até pra não azaralhar. E o Mini Bob, mano, tá sem pé de pato. Ah, mas ele é insano, né? Cara, tá vindo insano, né? Tá cansado? Ô, mas eu digo que... Se você cansar, eu te levo. Esse pé de pato aqui, ele tá largo. Então, vamos comprar um certinho, mano. Eu tô com muito apertado aqui. É. Aí tá prejudicando meu pé. Mas eu digo que esse daqui dá bom, hein, tio? Porque esse tá largo em mim. Você quer que eu troque? Quer trocar? É que esse aí me fez um calo do caralho. Mas esse aí também vai te fazer. Não tá fazendo? Não, então que bom. Tá bem apertado. Vamos tentar passar o costão na bomba agora? Bora. Chegar na praia lá? Fechou aí. Vamos, então. Olha a cena lá, galera. Abrindo oceano, ó. Massa, né? Olha ele, é barulha, gente. É nosso amigo. É a zona aí. Cara, você levantou pra não passar por cima de nós. Ui, olha a zona, gente. Tem que cuidar muito no mar, mano. Aqui é um carreiro de lanche. Aqui é um carreiro de lanche. Aham. Verdade. Olha lá o tamanho da onda que vem agora. É, pô. Vai achando que ele é nosso amigo. O problema é nem as lanches. Eu já acho que vem na bosta. Não, mas tem que ficar de olho, né, mano? Que mini-bob tá na surpresa. Tá na surpresa, né, mini-bob? Vamos lá, eu te amo pro fundo. Hã? Eu quero de mergulhar. Vamos? Vamos. Caralho, como tá marolado aqui, né? Dois jet skis vindo. Aonde? Ali, ó. Dois lá, porrada de jet ski. Três. Mas eu não vou passar raspando aqui. É o mini-hater, mano. Será que é o mini-hater? É o mini. Eu não vou acreditar. Quem tá vindo ali? O lazaren do mini-hater, mano. É o mini, viado. Olha a arrombada ali, ó. É o mini-hater, viado. Caralho, não deu nem moral, mano. Tá passando. Caralho, viado. Tá com uma mina na garupa. Tá com uma mina na garupa. Nossa, desumilde pra caralho. Nossa, que arrombado. Não deu nem moral pra nós, mano. Nossa, mano. Tu vê, né? Caralho, viado. Você vê, né, mano? Nem pra ver se nós estamos bem, né, viado? Nem pra ver se nós estamos morrendo, né? Nem pra ver se nós estamos bem. Mas eu acho que ele não viu. Ah, sai fora. Olhou pra nós, viado. Ah, pelo amor de Deus, mano. O cara passou de jet ski. Não veio aqui dar um salve. Vai te fuder, né? Porra, mano. Que cara desumilde. Esse pra mim já era, mano. Morreu pra mim. Passou aqui, não deu nem um salve de nós. Caraca. Ô, Fábio, viado. Ô, Fábio, qual é a outra mina? Fabio. 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 Para, viado. Que filho da mãe, mano. Cara desumilde de caralho. Os caras... Morreu pra mim. Já dá pra... Ô, Fábio e o Eduardo morreram pra mim, mano. Não, cara, os caras passaram de jet ski aqui, ó, galera. Nem pra ver se nós está bem. Nós se fudendo no marzão aberto aqui, ó. Nem pra ver se nós está bem, né? E os caras passaram aqui, ó. E mostraram o dedo do meio pra nós ainda. Mano, sabe o mini-hater? Ô, faz de encher nem com esse cara. Os dois mini-hater morreram pra mim, mano. Morreu pra mim, mano. Os caras passaram de jet ski por nós, viado. E não dá nem um salve. Nem um salve, né? Nossa, mano. Esses caras estão muito fudidos na minha mão. Não, mano. Eu não quero nem... Não, eu não vou até desligar a câmera. Não quero nem gravar mais. Caralho, que porriqueza as portas aqui, viado. Pô, verdade, né? Tá puxando demais aqui, mano. Olha, tá rendendo? Aí é lutar contra a correnteza. Olha, eu não tô saindo do lugar. Ai, pedra explosiva. Ai, pedra explosiva. Ai, pedra explosiva. Ai, pedra explosiva. Me ajuda a tirar o pé do pato. Segura a palha. Tapou. Vamos lá. Aí, ó. Nossa senhora, mano. Tô em lasca. Nossa, o rotezinho aqui tá pegando firme, hein? Dá um pé de pato lá pra mim. Eu digo lá de cima, mas não sei o rito. Ô, tá perto, é um prato também, Jônio? Dá um pé de pato. Pra voltar agora. Pô, da hora essa praia, né? Muito macho. Pô, nunca tinha vindo, hein? Nunca tinha vindo aqui. Ô, eu digo que agora voltar vai ser um pernão, né? Ô, mano, os mini-hater passaram por nós, né, mano? Não, não, não vou parar, mano. Caraca. E era eles, mano. Não pode ser outro. Era bem essa raça de um. Era raça de um. Cabelo, corte do vaca, tatuagem no pescoço e corrente de ouro. E a Sara. A Sara e a outra é a Duda. Na garupa. Do Eduardo, né? Aham. Era eles. É, mano. Ô, lá eles, ó. Ô, lá eles, ó. Verdade. Ô, lá eles lá de novo, ó. A Bunny, a Bunny. Nossa, mano, eu não vou. São bairros humildes, passaram por nós, nem viram. Não, mas agora eles tão passando devagar, será que tão procurando? Ah, não sei, eu gritei igual um condenado. Ou eu não lembro se eu gritei ou não. Sério que não, vamos usar esse título, mano. Claro, pô, Minas retenidas humildes. É, eu acho que eu vou colocar isso no título. Eu acho que é o seguinte, mano. Ele subiu pra cabeça, né? Ah, dinheiro, né, mano. Garoupa, né? Barquinho, um milhão. Que da obra. Que da hora esses barquinhos, hein? Caralho, olha os Minni ali de novo, mano. Ô, olha os Minni ali. Caralho, olha os Minni, mano. Caralho, cara, né, mano. Caralho, mano. Minni e Rita passaram de novo, fiado. Ô, eu acho que eles não tão reconhecendo nós. Mano, eles não tão reconhecendo nós. Sério que eu penso que não. Ô, os tiosinhos tão voltando ali, ó. Cala a pana. Cala a pana, Lala. Tá louca? Meu Deus. Todo dia eu corto meu pé. Ai, hoje eu não vou cortar. Ali não tem como cortar ali de onde que eu soube. Ai, ai. Esse aqui é a louquinha. Por favor. Ô, eu toque. Ai? Então, está pra mim, por favor? Ai, ai. Tchau, tchau, tchau.